Oi, a gente tá rafafocando. Bom dia, meus amores! Boa tarde, boa noite! Independente do horário que vocês estiverem nos assistindo aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de Pró Maria e Anderson! Pró Maria e Anderson! A prova é colocar o slide aqui para vocês, né? Nossa aula de número 84! Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza, né? Espaços públicos e a conservação do meio ambiente. Vamos continuar aí, né? Mais um dia com essa temática e com tantas coisas que a gente aprendeu sobre isso, né? Matemática e ciências da natureza, Pró Maria e Anderson aqui juntinhos, né? Sempre lado a lado para vocês. Vamos começar! Ah, gente, né? Vamos lembrar aqui também que agora a gente tem que começar a dar um aviso inicial, Anderson. Pedir para eles o quê? Dá um joinha para a gente, digam que gostei do vídeo, tá? Clica aqui embaixo. Olha, segue a Seduc, certo? Não deixem de fazer isso. Coloquem o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, vocês serem avisados. E até porque, né? Quando a gente aparece aqui logo pela manhã de vocês. Olha, que coisa maravilhosa. Que rocinhos lindos esses nossos aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, vamos ouvir uma historinha de João e Maria. Quem aqui já ouviu a historinha de João e Maria? Eu já ouvi. Você já ouviu, Anderson? Pois é. Olha só, a gente está falando sobre espaços públicos, sobre conservação. E o que será, Anderson, que tem a ver João e Maria com isso? Para quem já ouviu a história, sabe que João e Maria é a historinha de duas crianças que acabam se perdendo na floresta. Não é isso? Mas o que é que isso tem a ver com os espaços? Vamos assistir, porque depois vamos conversar sobre isso. João e Maria. Era uma vez, uma família que vivia em uma casinha lá no meio da floresta. Eles eram muito pobres e famintos, por isso passavam por muitas dificuldades. Lá viviam João e Maria, os dois irmãozinhos, o pai, um bom lenhador, e a madrasta, que pretendia abandonar João e Maria e deixá-los sozinhos na floresta. Foi então que a madrasta ruim convence o marido a deixar as crianças perdidas na floresta. João ouviu toda a conversa e, no dia seguinte, precavido, levou migalhas de pão para marcar o caminho. Mal sabia ele que elas seriam devoradas por passarinhos. Depois de muito caminhar, o pai acendeu uma fogueira, fazendo os filhos ficarem ali a esperar. João e Maria esperaram muito pelos pais. A noite caiu e os irmãos se viram assustados demais. No dia seguinte, andaram, andaram e seguiram o passarinho. A ave feliz cantava lindamente no telhado de uma casinha que ficava no caminho. A casinha coberta de doces e gostosuras foi um prato cheio para matar a fome das crianças depois daquela terrível aventura. De repente, a porta se abriu e sai dali uma velha misteriosa. Ela pegou os irmãos pelos braços e os levou para dentro da casa saborosa. Naquele momento, as crianças descobriram que, na verdade, a velha misteriosa não passava de uma bruxa maldosa. A bruxa foi iniciando suas maldades com os irmãozinhos. Prendeu João na jaula para depois devorá-lo inteirinho. A velha não enxergava direito. Para saber se João estava gordinho, pedia para ele mostrar o dedinho. João, muito esperto, já foi a enganando. Ao invés de mostrar o dedo, mostrava um osso de frango. Cansada de esperar João ficar gordinho, a velha logo mandou Maria cozinhar. Para depois devorar o seu irmãozinho. Maria ficou de olho. Aproveitou a bruxa estar distraída e a empurrou dentro do forno. Maria, muito corajosa, soltou o irmão daquela jaula. E antes de fugirem de toda aquela tristeza, pegaram da velha muitas pedras preciosas. João e Maria conseguiram retornar para casa encontrando o caminho. O pai, arrependido, abraçou os filhos, prometendo nunca mais deixá-los sozinhos. E os três viveram felizes para sempre. Ai, voltamos. Perceberam que na história de João e Maria eles acabam se perdendo, chegam na casa da bruxa, né? E aí João e Maria tentam marcar o caminho aí com migalhas de milho. Mas a minha pergunta para vocês era, e se João tivesse utilizado um mapa? Será que ele teria conseguido voltar para casa? Você acha o que, Anderson? Ele teria conseguido voltar para casa? Voltava. Com o mapa ele voltava, né? Então vamos aprender hoje o que? Mapas. Por que a gente vai aprender sobre mapas, né? Porque quando a gente está em um local público, né? Quando a gente está em um espaço público, quando a gente está em locais abertos, locais longe de casa, a gente precisa aprender o que? A se localizar. E a gente sabe que o mapa ajuda a se localizar. Mas existem outras coisas também, né? Que nos ajudam ao quê? A nos localizarmos. Tipo o quê? O nome de uma rua, não é isso, Anderson? O nome de uma avenida, o número de uma casa. Então tudo isso nos ajuda o quê? Na localização. E obviamente que isso também foi o quê? Uma evolução com o tempo. Vamos falar sobre isso aqui agora. E aí vocês podem pensar, poxa, e se João tivesse, né? Pensado, ou se soubesse já sobre alguma dessas coisas. Vocês acharam, né? Que as estratégias utilizadas por João para não se perder na mata foram as melhores? Será? Você acha o quê, Anderson? Vamos conversar sobre isso. Você acha que a estratégia dele para não se perder foi uma das melhores? Por quê? Pois é, o pãozinho, isso, o pãozinho, os bichinhos foram lá, os passarinhos foram lá e comeram. E João acabou o quê? Se perdendo. A ideia foi boa, mas não foi o quê? Eficiente. Porque nem toda ideia boa, ela é eficiente. Então João marcou com migalhas de pão, que era o que ele tinha. Mas, infelizmente, os passarinhos vieram comer e João continuou perdido. Não é isso? Então, a estratégia utilizada por João não foi uma das melhores, né? E por quê? Porque o pão, o quê? O tempo passa, né? Poderia ter voado. Não é isso? O pão poderia ter acabado em determinado momento. Para os passarinhos poder comer, como que aconteceu, ou qualquer outro animal. Bom, os mapas, né? Que a Pró falou que seria aí uma maneira melhor, na verdade, para a localização, arrumar o meu cabelo para ficar bonita para vocês. Os mapas, eles são instrumentos de representação da realidade. Então, se eu for fazer um mapa, eu tenho que reproduzir o quê? A realidade. Eu não posso fazer um mapa de uma coisa que não está no caminho. Então, por exemplo, eu vou fazer o mapa do meu bairro, né? Vou mapear o meu bairro. E aí, eu vou botar uma rua que não existe? Não. O mapa tem que ser de coisas o quê? Existentes. Aí, vocês podem me perguntar. Negativo, Pró. Mas, por exemplo, eu jogo e no meu jogo tem um mapa. E aquele mapa, naquele lugar, ele não existe. Existe aonde? Dentro do jogo. Então, imagine só. Você tem um mapa de um jogo, você está lá jogando. E aí, opa, aqui tem uma entrada. Pô, mas essa entrada não está na rua. Desculpa, a entrada não está no mapa. E aí? O jogo vai ter o quê? Que você chama de bug. Está certo? Não. Então, tudo que precisa ter no mapa é o quê? O que tem na realidade. Seja ela a realidade concreta que a gente está vivendo, ou a realidade fictícia, que são o quê? As realidades de novela, de filme, de jogos. Tá? Bom, isso significa que eles reproduzem uma determinada área do espaço. Para que, assim, possamos nos localizar. Então, uma da... A grande função do mapa, né? É o quê? A localização. Saber onde ela se encontra, ou obter informações diversas a respeito. Lembra que a Pró aqui trouxe, né? Em uma dessas aulas, vários mapas, né? Mostrando várias coisas sobre Feira de Santana. E que o mapa, ele pode representar a vegetação, ele pode representar o relevo, ele pode representar a poluição. Não é isso? Ele pode representar a população. Ele pode representar várias coisas. E para que eu saiba, né? O que cada uma dessas coisas representa, eu vou utilizar o quê? A legenda, que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, imagine, por exemplo, né? Que você está diante de um pequeno cachorro, né? Então, você resolve desenhá-lo. Tentando reproduzir com o máximo de detalhes as características do cãozinho. Tais como a cor, o tamanho e sua aparência. Mas aí eu vou perguntar, né? É uma folha de ofício, né? Que é uma folha aqui assim. Eu vou desenhar um cachorro. Por menor que seja o cachorro, a não ser que ele seja um filhote, ele não vai caber, dificilmente, né? Numa folha de papel. Então, eu preciso o quê? Diminuir o meu desenho. É isso que acontece com o mapa, né? A gente tem essa redução do geral, né? Para o quê? Para o menor. Então, quando eu puder, vamos fazer um desenho aqui agora da sua casa. Do lugar onde você mora. E aí eu vou começar a rabiscar essa minha casa. Só que quando eu começo a rabiscar, eu teria que ter um papel gigantesco, enorme, para conseguir fazer essa casa. E aí o que é que eu faço? Eu vou reduzir para caber. Então, o seu desenho será dessa forma uma representação desse cachorro. Uma representação dessa casa. Uma representação desse lugar. Então, o que é que é o mapa? É a representação, não é isso? De um determinado lugar. Olha só esse desenho aí. O Brasil iria caber aqui? Não, né? Então, tem o quê? A redução. Você reduz, né? Para poder o quê? Caber. E, obviamente, existem pessoas especializadas, né? Na construção de mapas. Bom, quem olhar para o desenho, terá ao menos uma ideia de como é o seu animal de estimação. Então, à medida que eu olho, eu digo, hum, parece de fato. Isso é o quê? Uma representação. Eu pego um objeto, uma coisa, uma pessoa maior, e faço o quê? Eu diminuo para caber no meu material. Bom, com os mapas acontece mais ou menos do mesmo jeito. A diferença é que existe uma proporção entre a área real e a representação em forma de mapa. Ou seja, quando eu vou fazer um mapa, eu preciso de proporção. Então, se eu vou desenhar uma pessoa, eu não posso desenhar os olhos, né? Vindo até aqui. Posso? Não. Eu preciso de proporção. E isso aí, na verdade, é um conceito muito utilizado em que vai fazer animação. Porque precisa tudo ter uma proporção dentro do seu rosto. Então, se você for aí agora e se olhar no espelho, você vai perceber o seguinte. Olha. Olha fixo, tá? A sua pupila, que é essa parte mais escura do olho, ela tá aqui, ela desce na direção do canto da sua boca. Você sabia disso, Anderson? A pupila aqui, que é essa parte escura, ela desce e vem até o canto da sua boca. O nariz tem uma proporção também com a boca. Não é isso? O rosto, se você dividir ele em linhas, ele tem uma proporção. O seu corpo existe uma proporção. Até quando a gente diz, ah, mas fulano tem, ah, o braço dele é enorme, a cabeça dele é maior. Não, não é proporcional, não. Todo mundo é proporcional ao corpo. Certo? Então, a boca, o nariz, os olhos, sobrancelha, tudo existe uma proporção no desenho. A mesma coisa vai acontecer com o mapa. Então, olha esse mapa, ainda tem assim, ó. Por que que tá assim? Porque tem um erro aí nesse mapa. Olha só, né? Essa parte aqui, deixa eu ir lá no... Essa parte aqui. Essa aqui. Ela tá muito maior do que o que ela deveria estar. Não é isso? Então, por isso esse mapa, ele é errado. Porque os Estados Unidos, né? O Canadá e a Groenlândia e o Alasca, eles não são tão grandes. É como se os Estados Unidos, ele fosse maior do que o Brasil. O Alasca é praticamente do tamanho do Brasil. Então, existem vários erros de quê? De proporção. Aumentaram o país pra diminuir o quê? E diminuíram outros. Então, houve proporção aí? Obviamente, não. Proporção é você te trazer. E trazer o quê? Olha, fazer uma referência. Então, assim, se eu for desenhar essa garrafa, não é isso? Essa tampa aqui, ela não pode ser maior do que o corpo. Porque, ó, quando eu for reproduzir, eu tenho que fazer o quê? Semelhante. O mais próximo possível, olha. Aí eu vou medir, ó. Aqui tem três dedinhos de tampa. Pronto. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Vou colocar um dedinho só. Pronto. Então, eu tenho que diminuir aqui também. Então, se eu diminuo aqui, eu vou diminuir aqui. Se eu aumento aqui, eu aumento aqui. E assim eu formo o quê? A minha proporção. E aí eu não vou ter erro na minha representação do mapa. Essa proporção, ela é chamada de escala, né? Ela permite que áreas imensas, né? Ou até o mundo todo possa caber aonde? Dentro de um pedaço de papel. Que foi o que a prova falou. Então, aqui. Vamos aqui, né? Eu tenho aqui o mapa do Brasil. Aí aqui eu tenho um recorte, né? E desse recorte aqui, olha. Eu vou fazer o quê? Trazer uma imagem para poder ampliar. A proporção aqui tem um, dois pontinhos, né? E vários zeros aqui. Deixa eu ver. 100 mil, milhão. Aí, 25 milhões. Então, um centímetro equivale a tudo isso aqui. Então, a cada um centímetro eu tenho essa distância aqui. Só que quando eu estou aqui, perceba que o número já diminui. Porque a minha imagem, ela faz o quê? Ela aumenta. Bom, vamos supor, né? Que a escala do mapa seja de um para três mil. Pera aí, um para três mil o quê, Pro? A cada um centímetro aqui, né? É que vale a quantos centímetros? Três mil, né? Isso significa que a cada um centímetro do mapa, temos três o quê? Três mil centímetros do espaço real. O que é o mesmo que 30 metros. Opa! Como assim, Pro? Bom, para formar um metro, eu preciso de quantos centímetros, Anderson? 100, eu preciso de 100, então, para formar um metro, eu preciso de 100 centímetros, 100 centímetros. Então, por isso que ele fala aqui, ó, 30 metros, né? Porque 100 cabe, né? Trinta vezes em três mil. Mas isso aí, não se preocupe, a gente vai trabalhar a divisão direitinho aqui ainda. É só uma exemplificação para vocês. Então, né? A cada um centímetro aqui da régua, estão vindo aqui na régua? A cada um centímetro, equivale aqui no mundo real o quê? A três mil centímetros, ou o quê? É 30 metros, certo? Bom, vale lembrar que cada mapa tem a sua própria escala. Por isso que a gente vai ter mapas, vamos ter mapas, né? Onde a gente vai ter Feira de Santana, que nitidamente a gente vai conseguir ver os bairros. Vão ter outros que Feira de Santana está bem distante, vão ter outros que o Brasil já vai estar distante. Então, isso é o quê? A escala. Então, se a gente reparar aqui, ó, nessa imagem, a escala está aqui em quilômetros, já não estamos falando mais em centímetros, está vendo? Para cada, ó, um centímetro, equivale ao quê? 346. Está vendo? 346. Bom, vamos lá. Ela costuma aparecer, né, no canto do próprio mapa em questão. Aqui, por isso que a Pro fez esse recorte aqui do mapa e colocou. Porque a escala vem aonde? No cantinho, né? Aí, clique para aprender a ler o mapa. E aí, você vai clicar na imagem, né, para a imagem ampliar, e você vai começar, sim, a desvendar o quê? O mapa. E a partir desse clique, na verdade, você pode copiar a imagem, você pode ampliar, você pode recortar, e conseguir ver, a depender da resolução, tá, gente? Que é a qualidade da imagem, você vai conseguir o quê? observar os detalhes. Bom, os mapas possuem, né, como já dissemos, muitas funções. Eles podem nos ajudar a localizar uma rua, um endereço, ou nos auxiliar a pensar no melhor caminho de deslocamento entre um espaço e outro. Quem pega a Uber, né, sabe muito bem, né, a função do mapa. Você pega lá o celular e fica, hum, tá demorando. Ó, tá na rua daqui de trás. Ó, já tá chegando. Então, aquele mapa, aquela imagem que aparece no Uber, né, para quem pega a Uber, tá lá, exatamente, um mapa. Só que é um mapa o quê? Virtual. Né? E ele vai se movendo à medida que você, que o carro também vai se movendo. Certo? E aí, pelo mapa, a gente vai descobrir onde o motorista está, para onde nós estamos indo. Então, isso, na verdade, faz, se faz presente na vida de muitas pessoas. Então, vocês nunca pararam, provavelmente, para pensar nessa importância. Imagine só, se não tivesse o mapa. Como era que você ia acompanhar o motorista do Uber? Ia ficar esperando, 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 sem saber se ele estava perto ou não. A não ser que ele te telefonasse se eu te mandasse uma mensagem. Mas com o mapa, né, Anderson? Não fica tudo tão mais fácil. Exatamente por quê? Porque você consegue visualizar em tempo real. À medida que ele vai se movendo, você vai visualizando. Em outros casos, né, eles podem nos fornecer informações como a distribuição da população. Lembra o que a Pró falou? Que existem mapas, né, com características diversas. Olha, mapa que vai falar do relevo da vegetação, que vai falar, por exemplo, da quantidade de pessoas, que é a população. Ou, na verdade, do tamanho da cidade de um estado, né, entre outras possibilidades. Então, no mapa, vai estar representado aquilo que eu desejo. Não é isso? Então, se eu quero um mapa que fale, por exemplo, das escolas de Feira de Santana, então eu vou mapear as escolas de Feira e descobrir onde ficam cada uma e vou fazer um mapa com elas. Aí eu vou fazer lá na minha legenda, vou colocar um símbolozinho a escola e vou colocar escola municipal, escola estadual, institutos federais e vou colocar o quê? Escolas privadas. Então, vai ser o quê? A minha legenda. Para você saber, né, no mapa que escola é cada uma daquelas. Bom, e você, né, você aí, Anderson, você aí que está em casa, que está nos ouvindo, gostaria de fazer um mapa? Pois é, parece difícil, parece, mas não é. Você consegue fazer um mapa e aí, à medida que você for treinando, 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 ele vai ficando melhor, melhor, melhor e quem sabe, né, você não vira aí um especialista em mapas, né? Bom, então, que tal começar por algum lugar que você esteja habituado, por exemplo, o caminho da sua casa para a escola. Você pode agora, pegar aí no seu caderno e fazer isso. Vamos mapear o caminho da sua casa até a sua escola? E aí, é próxima? Você pega transporte? É longe? Você consegue? Lembrando que você precisa colocar o quê? As ruas que estão no caminho, você precisa colocar um mercado, um posto de saúde, as casas que estão, então, você precisa fazer o quê? Dar detalhes. Por quê? Porque uma outra pessoa que pegar o seu mapa precisa compreender. O mapa, ela é feita para que outras pessoas também o quê? O compreendam. Bom, pegue uma folha de papel e tente desenhar, né? Imaginando que você está vendo tudo de onde do céu. Por quê? Porque quando a gente faz assim, a gente começa a visualizar, a gente começa o quê? A lembrar. Ah, tem a rua daqui do lado. Ó, poxa, tem um supermercado de Dona Zefinha. Poxa, ó, tem a farmácia. Então, eu vou fazer o quê? Olhando de cima. Porque quando eu olho de cima, eu também vou lembrar do quê? Da proporção. Bom, com certeza, com o tempo, você estará mais acostumado com os mapas e poderá utilizá-los para ir a qualquer lugar. Quem quiser visualizar mapas, pode abrir o Google, né? Na ferramenta mapas. E aí, você vai visualizar lá. Colocou o endereço e ele vai te mostrar, certo? Como é essa imagem que a Pró trouxe aqui para vocês, que foi uma imagem do Google. Então, você coloca lá a feira de Santana, automaticamente vai aparecer a cidade. Aí, você pode digitar a rua que você mora, o distrito, o que for, e ele vai estar no mapa. Vamos seguir. Bom, os mapas são representações da realidade, né? Eles ilustram uma forma reduzida a uma determinada área da terra ou do espaço geográfico. O Pró, então, eu moro num condomínio, né? Eu posso fazer o mapa do meu condomínio? Pode! É o quê? Um espaço reduzido. Pró, eu posso fazer, tentar fazer o mapa do meu bairro? Pode. Ah, eu moro no distrito. Eu posso fazer o mapa da praça com as ruas em volta? Pode. Agora é a hora de vocês tentarem fazer o quê? Um mapa de um espaço reduzido. Lembrando que vocês precisam fazer o quê? Olhar de cima. Bom, mais do que simplesmente um desenho ou uma imagem, os mapas, né, são uma forma de comunicação. Uma maneira que as pessoas têm de se expressar e compartilharem informação. Não é isso? Por isso que a Pró falou, olha, quando vocês forem fazer o mapa, prestem atenção no que vocês estão colocando porque uma outra pessoa precisa visualizar. Terminou de desenhar o mapa, o que vocês irão fazer? Mostra pro seu responsável, mostra pro seu irmão, pra quem tem irmão, que mora com você. E aí pergunta, você consegue compreender? Uma outra coisa, né, que vocês podem aí até tomar isso como brincadeira com os responsáveis de vocês, vocês podem fazer uma caça ao tesouro. E pra fazer uma caça ao tesouro, todo bom, né, caçador de tesouro precisa de um mapa. Bom, localização, né, bom, através dos mapas podemos o quê? Podemos nos situar sobre diferentes lugares do mundo, né, descobrir a rota, como é o caso do Uber, né, de um determinado percurso a ser realizado, ou descobrir onde nos encontramos caso estejamos perdidos. a gente vai voltar lá pra João e Maria. Se João e Maria estivessem com o mapa, eles iriam ter feito o quê? Ficado perdidos? Não, eles iriam se encontrar. Mas, tem uma coisa importante, Anderson, não basta só ter um mapa, não. Você precisa ter um mapa e saber olhar e utilizar o mapa. Não é isso? Saber se localizar. localizar. E pra isso eu preciso do quê? De muita atenção. Olhar direitinho, olhar a legenda, ver se aquele mapa de fato é do lugar que eu tô querendo. Tudo isso, tá? Comunicação, né, como já informamos, os mapas, né, são uma forma de comunicação. Olha esse mapa aqui. É o mapa turístico de Feira de Santana. Então, ele traz o quê? informações. E essas informações são passadas pra gente pra que o que aconteça é a comunicação. Através deles, podemos dizer e descrever o espaço onde vivemos. Então, os mapas, eles passam informações. Informações, né? Conhecimento. Os mapas podem ser lidos. Por isso que a Pró falou. Olha, não é só você ter um mapa. Você precisa ter um mapa e saber utilizar o mapa, né? Isso, pois representa uma forma de linguagem. Sendo assim, além de simplesmente localizarem os pontos da Terra, né, podem caracterizá-los, né, designando os seus significados através de cores e símbolos. Olha, aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês. Tem aqui as regiões, né? Verde, norte. Então, eu vou olhar aqui o que que tá pintadinho em verde? Norte. Ah, centro-oeste. Opa, essa daqui. Centro-oeste, ó. Azulzinho é quem? Nordeste. Laranjinha aqui, ó. Laranjinha não, é um rosa, né? Um rosinha. É o que, ó? Sudeste, essa parte aqui. E amarelinho é quem? O sul. Então, a partir do momento que eu tenho essa legenda aqui, eu consigo identificar o que, ó? O que está no mapa. Eu olho na legenda, venho pro mapa. Olho na legenda, venho pro mapa, tá? Tá? Bom, assim, observando, os mapas, né? Podemos aprender sobre várias coisas, como a vegetação do mundo, como a Pró falou. Olha aqui. Tá vendo? É só isso. Olha, tem aqui a Amazônia. Tá vendo? Ó, é isso aqui que tá em verde. O verde mais escuro. Ah, Cerrado. Essa parte aqui. Ah, Caatinga. Essa parte aqui. Certo? Como as vegetações do mundo, os índices de urbanização, entre outros, incontáveis fenômenos terrestres. Então, o que foi que a Pró fez? Falou pra vocês. Inclusive, uma outra aula. Que no mapa eu posso trazer o quê? Várias informações. Mas, não basta só desenhar o mapa e colocar essas informações lá. Eu preciso de o quê? De uma legenda. E é essa legenda que vai me dizer o quê? Do que se trata. Bom, medir distância, né? Com os mapas, podemos calcular algumas distâncias. Fazendo uso da escala, que é a relação entre o tamanho do mapa e o tamanho real, né? Da área representada. Que é quando a gente pega lá o celular e vai olhar o Uber. A gente sabe, né? Que existe o quê? Uma distância maior. Mas ali é o quê? Uma representação. E aí ele vai medindo, né? Ó, você vai olhando. Inclusive, o Uber já faz isso pra você. Já diz o tempo. Já fala a distância. É tudo direitinho. No Google também faz isso. No Waze também faz isso, tá, gente? Então, quem quiser aí investigar mais coisas sobre os mapas, é só dar uma olhadinha no Waze, no Google Maps, que você pode, você não precisa ter nem aplicativo no celular, você pode abrir no computador de vocês pra quem tem computador, né? Ou no próprio navegador pra quem tá usando aí o celular. Enfim, né? Terminamos nossa aula, Andressa. Vamos fazer aquela propaganda, o nosso merchan? Vamos lá. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lavem as mãos, usem álcool em gel, se protejam, pratiquem o distanciamento social, tá? E usem máscara. Vou trazer até minha máscara aqui pra ele não dizer que eu não estou usando. Usem máscara, usem álcool em gel e se protejam. Um beijo de Promaria, um beijo de Andressa, e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.